Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Karine e sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu cortei o meu cabelo, descolori, deixei nesse tom aqui, bem maravilhoso, tá? Fiz um alisamento, mas só que não. Gente, hoje eu vim fazer a resenha dessa lace Cecília, que maravilhosa, gente, muito top, um corte super, super maravilhoso, ela é bem sedosa, tá? Ela é da marca que eu mais gosto de lace, que é a marca Slack. Eu não cortei a telinha dela, eu coloquei pra dentro, tá? Por isso que ela tá aqui saindo. E, gente, ela é magnifique, ela é top, 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 maravilhosa, dá pra você mudar seu cabelo sem precisar muita coisa, né? Sem precisar descolorir e você que tá aí em transição capilar, você pode mudar aí um cortezinho desse maravilhoso, é lindo, lindo, lindo. Olha o corte dela aqui, vou te mostrar, vou mostrar pra vocês aqui atrás, eu sempre quis um corte assim, mas, coragem pra fazer no meu, depois de três transição, não, eu não tenho. Então, eu vim falar dessa lace, assim é o saquinho dela, né, que vocês sempre me perguntam, a marca é Slack, tá? O nome dessa lace é Cecília, da marca Slack, tá? Eu vou falar pra vocês, ela tem na cor 1B, que é preta, tá bom? É... Essa cor aqui que eu tô falando é TT1B com 27, que é o escuro em cima e... Essa cor castanha embaixo, 1B, cor 2, TT2 barra 27. Bom, eu só tenho poucas peças dessa daqui, tá? De TT1B barra 27, tá bom? Eu tenho poucas peças dessa daqui. Eu queria falar sobre ela, sobre o material... Gente, é uma lace, gente, que é de... Material dessas, da Slack, da Slack. Eu já provei várias, várias lace, mas esse material é melhor, não é marketing, não é nada, não é venda, não é nada. Se quiser, tá? Eu vou deixar aqui na descrição, vocês podem me chamar, tá? No Instagram lá, underlinebellyblack, que eu falo, ó... Se eu tiver, eu passo pra vocês. Se eu não tiver, eu falo pra vocês onde vocês podem estar adquirindo, se tiver ainda, né, gente? Porque tudo quanto durar o estoque, certo? Então, é isso. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra vocês poderem chamar lá sobre essa lace, se vocês tiverem... É... Quem quiser comprar, tá? Ela tem um acabamento maravilhoso, tá? Você pode... Quando você cortar a tela... Eu tô com a tela toda aqui, ainda não cortei, tá? Ela vai ficar... O acabamento fica melhor, gente. Hoje tá bonitinho a viradinha dela. É uma lace que aguenta chapinha, tá bom? Você pode passar até 180, tá? Chapinha, que ela aguenta super bem. Lavar, gente, já... Vocês já sabem como lavar lace? Se você não sabe como lavar lace, é... Diluir o shampoo na água, tá bom? Depois pode passar creme ao seu... O creme que você tiver e enxaguar, certo? E pode passar pras pontinhas, reparador de ponta pra dar brilho e ficar bem bonita. Ela não é tão brilhosa, tá? É que é uma lace nova, tá bom? Mas se você quiser deixar ela mais bonita, as pontas mais bonitas, pode passar reparador de ponta aqui. Fica top. Aí não precisa passar no começo, não. Certo? Então, eu vou mostrar ela pra vocês. Eu vou tirar ela. Eu falei que eu não cortei a tela, né? Eu tô de toquinha, tá? Ó, ela é assim. Ela tem essa divisão aqui. Vocês muito me perguntam, ah, é divisão... Ela é livre? Frente livre? Não. Ela tem essa divisão aqui. A frente dela aqui, frontal, sim, tá? Vem assim. Você pode jogar de um lado pro outro sem problema, mas é só isso daqui, ó. Tá vendo? Mas a divisão dela é essa do lado, mas isso não impede você de jogar de um lado pro outro, porque não vai aparecer nada. Se você jogar ela, não quiser esse meio, quiser usar desse lado, você pode jogar, tá? Ó, o corte dela é assim. Gente, é uma... É super maravilhosa a textura do cabelo, ai! Eu amo, 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 amo essa lace. E eu queria resenhar elas pra vocês. Então, vamos lá. Ela vem com dois ganchinhos na frente. É uma lace que você não precisa colar, que eu acho muito fácil. Se você quiser colar, perfeito. Mas você não precisa colar no seu dia a dia. Só faz as trancinhas e encaixa lá na trancinha. Que ela fica bem segura, ó. Vem com esses dois ganchinhos aqui. Esse ganchinho aqui. E fora que vem com esse negócio pra regular, ó. Porque aqui embaixo, você pode prender o elástico que não tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí você vai medindo nesses negocinhos aqui. Irregulando, tá? Ela é super versátil. É uma lace que você pode levar pra qualquer lugar. Se você vai viajar, você põe na sua mala pra você trocar. Se lá for calor, você pode usar. Tá? No frio também você pode usar. É uma lace linda, gente. Ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho várias lace, né? Então, e... Eu comprei já do AliExpress, do Wish, Humana. Então, é... De orgânica, eu recomendo muito as da Slack. Tá bom? Tem muita gente que vende aí no mercado, mas eu não experimentei. Então, eu tô passando pra vocês o que eu sei. O que eu gosto de usar. Tá? Não vou vir aqui falar coisa que eu não gosto, que vai me bolar em dois minutos. Não. Então, essa daqui é da Slack. Eu amo esse cortinho batidinho aqui na nuca, sabe? Deixa o cabelo bem poderoso. Bem, tipo, descontraído, sabe? Um look perfeito. Bom, contato. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui. Vocês vão lá e me chamam e eu passo pra vocês as informações. Uma lace dessa não passa de 280, 270 reais, tá bom? Cada site vende um valor, cada pessoa vende o seu valor, tá? Então, é isso. Aí, se vocês quiserem adquirir, vocês entram em contato comigo e eu falo a cor que tem. E, se não tiver, vejo algum lugar que tenha que esteja vendendo, tá? Que eu não ligo pra isso. Eu passo mesmo o contato pra você estar adquirindo. Então, um enorme beijo pra todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aqui, tá bom? Então, segue lá no Instagram, lá na ElianeBellyBlack e pra mais informações, é no Instagram. Beijos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E aí, tchau, tchau.